Oi galera, eu sou o Davi e sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Hoje a gente vai experimentar vários sabores de Trident. Isso aí, as famosas gomas de mascar Trident pessoal. Vocês preferem chamar gomas de mascar ou chiclete? A gente fala chiclete. Os sabores que escolhemos foi... Menta, hortelã, puti-frutti, morango, melancia, cereja, menta, blueberry, hortelã e esse daqui. Esse é o... Menta forte. É o famoso house preto, pessoal. Muitos têm menta no mundo. Vamos começar, pessoal, pelos principais, né? Que é o puti-frutti, menta e hortelã. Mas antes disso, qual que é o seu valor? Ah, é bem difícil escolher. Eu gosto muito do tradicional que é o puti-frutti, mas quando junta cereja, embala ou chiclete, eu adoro. Então meu preferido pode ser o de cereja. O meu é de melancia. Eu gosto muito do de melancia. Quais vocês gostam lá de casa, pessoal? Agora vamos começar. Vamos começar pelo de menta. Menta verde. Será que é bom? Gente, sem contar no cheiro, que é maravilhoso, né? A gente abriu o saquinho e já vem. É bom. É muito bom, pessoal. Menta. Segundo, pessoal, é o hortelã. O gosto da menta, pessoal, é um pouco mais forte do que o gosto do hortelã. Mas não deixa a desejar. É muito bom também. É forte, mas parece que não é muito forte. O próximo, pessoal, é o famoso puti-frutti. É aquele que quando seu bico está chupando lá longe, você fala, eu quero um, me dá um. Porque o cheiro dele exala. E o cheiro de chiclete, pessoal, é o cheiro de fruta, não tem ouro. Muito bom. É bom, né? Quem aí lembra, pessoal, na época da escola, quando a gente abriu um traje, o pessoal logo já sentia o cheiro, começava uma petição. Me dá um daqui, me dá um dali, na hora que você foi ver o traje já acabou. Eu me lembro, eu recordo bastante. Dos três, pessoal, que são os principais, que é o menta, hortelã e frutti-frutti, o gosto mais forte que eu senti foi o do menta, só que a de frutti-frutti é a minha favorita. Vamos para o próximo, pessoal, que é o morango, que não deixa de ser um clássico também, né, pessoal? O cheirinho dele é de morango mesmo, olha, que gostoso. É bem diferente dos outros, tem um gosto mais doce. Mas o cítrico, pessoal, ele mistura o doce do chiclete com o cítrico do morango, então fica aquela, aquele mix de sabor, muito bom. Legal, tá, cara? Aquele doce azedinho, eu sou fã de doce azedinho, então, o de morango pra mim, até agora, é o meu favorito. Não, não é. Vamos agora, pessoal, para o cítrico de melancia. Cítrico de melancia é aquela questão, né, pessoal? Tem gente que ama e tem gente que gosta e tem gente que desce. Essa, esse é o favorito do Davi, melancia. Eu sou muito fã, pessoal, da fruta melancia, em si. Só que misturada a doce, chiclete, bala, essas coisas, eu já não acho muito bom. Eu gosto de melancia em melancia. Como? Tem melancia em tudo. Mas eu não gosto. O aroma de melancia é bem presente. É muito bom. Eu senti também o doce do chiclete e o azedinho da fruta. Bem parecido com o morango, mas mais azedo ainda. Ele é bem mais azedo e tem um gosto mais presente da fruta. Muito bom também. O próximo, pessoal, é o de cereja. Cereja, ai, quem ai já aprovou esse? Eu nunca aprovei. Eu já comi e eu adoro. Tudo que envolve cereja, pessoal, eu amo. Ai, eu aprovei. É bem... O cheiro dele já faz um frescor bem... É bem fresco. O cheiro e o gosto de cereja está bem presente. Eu não gostei. Ele é bem azedinho. E faz um frescor muito grande o chiclete. Eu não gosto. Eu amei. Eu gosto muito. Desses três, pessoal, o que eu mais gostei é o de morango, melancia e cereja é o de cereja. O meu é o de melancia. O do Davi é o de melancia. E o de vocês, pessoal, coloquem aí nos comentários. Agora, pessoal, a gente traz o Trident Mix Max. É o maior, né? Aquele Trident maior. Mas tem dois. Que é o de... Dezesseis vírgula cinco gramas. Esse é no sabor menta com blueberry. Ele é fã de dez. Eu não sou muito fã de blueberry, pessoal. Mas vamos ver se a combinação no Trident fica boa. Realmente, ó. É bem maior. Ele é bem maior do que o tradicional. Olha só. Ele diz que tem um sabor e a duração maior. É maior que uma dedinha. É maior que uma dedinha. Então, aumenta com blueberry. E eu não pulo aqui, não. Eu gostei muito, mas eu não adoro. Esse, diferente dos outros, pessoal. Eu não senti muito gosto de chiclete em si. Eu senti mais o aroma do blueberry. E como eu não sou muito fã de blueberry. Eu não gostei muito, mas eu ainda gostei. Pelo fato de trazer um pouquinho de adocicadinho, sabe? Eu gostei bastante. Agora, pessoal, vamos para o próximo. O próximo, que também é um Trident Max, 16,5 gramas. Mais bem. Mais bem. Mais bem. No sabor hortelã fresca. E também diz que tem a duração maior. Como o outro realmente é bem grandão. Eu acho que ele dá duas vezes maior do que o outro, hein, pessoal? Não. Tanto de tamanho, como de profundidade. Esse é o... Hortelã fresca. Como todos os outros, ele sabe o frescor do hortelã. E que deixa o chiclete muito bom. Não tão doce e nem tão sem doce. Eu gosto... É melhor do que a última coisa também. E para mim não diferencia muito. Esse, desse. Esse é o hortelã com menta e esse é a hortelã fresca. Os sabores dos dois são bem parecidos. Para mim não mudou muito. É melhor do que o hortelã fresca. É melhor do que o hortelã fresca. O hortelã fresca é bom. É melhor do que o hortelã fresca. Vamos ver se ele é igual mesmo. Esse é o tradicional mesmo. Esse é o tradicional mesmo. Não é o máximo. Esse é o tradicional. de 8 gramas. Ele vem em uma cor azul e preto. Porque eu acredito que seja bem mais forte que os outros. Vamos testar. O cheiro é de pasta de dente. Pessoal, esse me lembra muito pasta de dente. É. Muito, muito, muito parecido com pasta de dente. Então, eu tenho certeza que se você comer um dente, você vai ficar com o hortelã muito fresco. Como se você tivesse acabado de escovar o dente. Eu gostei muito, pessoal, desse preto. Só que dos três últimos, pessoal, que foram o blueberry, menta e o menta forte, eu prefiro o hortelã fresca. Eu também. Porque esse não me lembrou muito o chiclete. Ele me lembrou mais pasta de dente que quando a gente quer comer chiclete. Porque a gente quer o que? O gosto do chiclete. Não um gosto de pasta na boca. Oh, mas vamos fazer um desafio? Sim. O desafio, pessoal. O desafio da minha é colocar todos os sabores de trajet na boca. Para ele sentir um mix de sabores. Será que vai ficar bom? Vamos lá. O primeiro. De reto. De reto. De reto. De reto. De reto. Do segundo. Hortelã. Eu acho que, pessoal, vai ter um mix de sabores muito bom. E até eu vou querer provar, né? O próximo de Tutti Frutti, eu acho que vai ficar maravilhoso. O próximo pessoal de Morango, a mão de mão. Olha como está crescendo a tola, pessoal. O próximo de Melancia, que é a preferida do galinho. Para mim, a fila que foi melhor foi a segunda. A próxima de Cereja, que é a minha preferida. A que vem com preto, eu não gosto muito não. A próxima é o Blueberry, que é o máximo. Vamos colocar isso lá embaixo, pessoal. Para a nossa fila ficar bem equilibrada. Colocar o maior e maior. O próximo, vamos colocar o menta forte. Que é o preto com azul. O preto com azul. E agora, vamos lá junto. E por último, pessoal, vamos colocar a hortila fresca. Para completar a nossa torre de chiclete, pessoal. Será que está bom? Agora, o desafio do Davi é experimentar todos os chicletes juntos. Qual será que vai ficar esse sabor desse mito de chiclete, pessoal? Será que o qual vai pegar o maior tempo? Será que ele vai conseguir comer todos os chicletes? É comer lá, Davi. Vamos ver. Vai lá, Davi. Uau. Ele conseguiu, pessoal. Conta para a gente, Davi. Davi não consegue. Vamos esperar um minutinho, pessoal. Eu acho que deve ter ficado uma delícia. Pois são todos muito bons, né? E aí, pessoal, eu acho que o velho não vai conseguir. Coloca aqui, Davi. Conta para a gente como ficou, Davi. Qual foi essa sensação? Qual o sabor que trouxe a sua boca? Foi mais um sabor de chiclete do bato mesmo. Porque foi bem difícil de maciar. Então, pessoal. O Davi sentiu o gosto de blueberry e de hortelã. Deve ter ficado muito bom, né, Davi? Sim. Então, pessoal. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Com gomas de mascar tribut. Eu, pessoal, já falo. Ah, me dá um praio de chiclete. Porque na minha época é chiclete. Gomas de mascar pra mim é... É louco. Enfim, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, comentem e se inscrevam no nosso canal, pessoal. Pra dar uma força aí pra gente poder estar trazendo mais vídeos como esse pra vocês. Deixem nos comentários, pessoal, quais os sabores que vocês gostam. Quais sabores vocês ainda não comeram. E quais vocês acham que não ficou uma combinação tão boa. E também qual vídeo vocês querem ver comigo. Tipo, beijinho, pode ser ralto, pode ser várias coisas. Então, pessoal, tchau. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.